E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online. Hoje eu vou aqui gravar um dos meus decks favoritos do formato passado e que graças ao Sr. Zecklessage, onde falaram que Blouse já estava aí ficando meio que fora de moda, acabou voltando. Vou fazer essa gameplay voltada para decks de Tier 1, vou tentar pelo menos dar uma emendada em decks de Tier 1 um pouco antes do nosso regional, para você ter um pouco mais de noção de decklists atualizadas. Eu acredito que é a terceira vez que eu gravo Blast Cephalon e comparado com outros decks, tipo Gardevoir, Zoroark, que tipo, cara, eu não gosto tanto, eu deveria estar gravando muito mais com esse tipo de deck aqui, entendeu? O Blast Cephalon eu acho que eu faço uma live automática de 6 horas, porque é quase um deck de duas linhas e eu acho que isso é um fato. Se o deck tem duas linhas, é um deck muito fácil de se explicar, é um deck muito fácil de você entender e aí você começa a ganhar braço, começa a ganhar experiência jogando com esse deck de uma forma muito mais tranquila. Bom, vou começar aqui com o dito Estrela Prisma, que é nada mais do que aquele básico, versátil nosso, né? Que vai virar qualquer um dos estágios 1 que nós temos no deck. Os estágios 1 são Alolamaki e Naganadeu. O Alolamaki está aqui para dificultar muito a vida dos girashes, né? Tipo, da vida, que vão estar cavando aí e diversos outros pokémons aí, no caso, tipo Grambu, dá uma baita anulada no deck de Grambu também, pela questão de parar o seu Oranguru ali, né? No Instruct. Mas ele para, na verdade, a habilidade básica, tá? Então, tipo, a habilidade básica está parada com a Alolamaki, vai atrapalhar muito mais coisas. Mas, sem dúvida alguma, a mira dele principal aí hoje chama-se Girash, tá? Dentro do formato. E aqui nós também podemos fazer o Naganadeu. O Naganadeu, que é o nosso Pokémon, que tem a habilidade de buscar uma energia da pilha de descarte para ele. Ele puxa para ele e ele acaba que, né? Tipo, é a combinação perfeita, porque temos o nosso atacante, o Blascephalon GX, no qual o segundo ataque fala explosão mental 50 de dano vezes as energias que você descartar do seu campo. Então, além do Blascephalon precisar de duas energias, você não necessariamente precisa descartar as energias que estão ligadas nele. Então, isso é muito forte. Você pode descartar qualquer energia em campo, o que torna o Blascephalon ali, né? Tipo, autossustentável com seus amigos Naganadeu aqui, que ele puxa energia para ele. Cada Naganadeu que você tem em campo significa, literalmente, 50 de dano a mais para você dar naquele turno. O grande porém é, esse deck possui 15 energias de fogo, uma energia para ultracriaturas, que aumenta 30 de dano e serve como qualquer tipo de energia. E esse daqui você não descarta, você manda para Lost Zone. Então, essas energias vão se perdendo, o que deixa a gente com um total de dano aí dessas 15 energias. Mas, normalmente, é bastante suficiente. Afinal de contas, a gente precisa comprar 6 prêmios. A única dificuldade que a gente vai ter que fazer conta é se o deck do cara for inteiramente de um prêmio apenas. Mas, é um deck bastante consistente. Seu primeiro ataque, o Pokémon ativo do oponente está confuso e queimado. Às vezes, é uma opção. Às vezes, a gente não consegue as duas energias no Blascephalon. É uma realidade que, às vezes, esse deck dá aquela zicadinha. E, para corrigir isso, a gente tem ali o Blascephalon puxar a energia para ele. Você dá uma substituição de energia e consegue colocar aí a segunda energia no Blascephalon para usar aquele ataque que precisa de duas. Se não, não basicamente isso. Opa, fez o seu setup? Seu setup está em campo? Porque é quase um deck de combo, né? Se você tem 3 Nagano em campo, um Blascephalon batendo, outro Blascephalon pronto, alguma coisa desse tipo. Acabou, você meio que todo turno vai fazer a mesma coisa. Seu oponente vai fazer o que ele quiser fazer. Mas, você vai simplesmente dar esse ataque e comprar a quantidade X de prêmio ali que você precisa. Fez o seu setup e você tem Marshadow aqui para tentar dar uma zicada, parar um oponente com muitas cartas na mão. A nossa linha de suporte é muito simples. Apesar da gente ter uma Tapulele no deck para, de repente, buscar aquele Gusma-chave ou, quem sabe, a Lille no T1, nós vamos com duas Lilles que compra cartas até ter 6 na mão. E, se for no seu primeiro turno, você vai comprar cartas até ter 8. Nós temos a Erika, que, na minha opinião, é uma carta extremamente overpower. Principalmente para esse deck que você, normalmente, não fica com muitas cartas na mão. Muitas opções de descarte. Você pode descartar ali. Você vai ter... Se você usar ela como a quinta carta da sua mão, se você tiver apenas 4 cartas na mão, você compra um Pokémon para cada Pokémon em jogo do seu oponente. Então, basicamente, você com 4 cartas na mão, o uso perfeito da Erika seria mais ou menos esse. Se o seu oponente tiver 6 Pokémon, você pode ter 10 cartas na mão, comprando 6 com a Erika. Então, temos aqui o estágio de Ultra Espaço. Vai buscar outra criatura. O Blascephalon é considerado uma outra criatura. O Poipole é uma outra criatura. E o próprio Naganadel. Então, é algo bem consistente aí. Temos ali o Fábrica de Calor. Não temos problemas em enviar energias para a pilha de descarte. O nosso problema é depois que o Blascephalon causa o ataque, que aí vai para a zona perdida e não para a pilha de descarte. Então, Fábrica de Calor, você descarta uma energia, vai comprar 3 cartas. Então, você alimenta o Naganadel e ainda te dá um Draw Power. Muito forte, mas se ficar um turno só, se ele servir para um turno, já está bastante útil. Dificilmente vai ficar por vários turnos te dando essa extrema vantagem dentro do campo. Para buscar os pokémons, a gente tem Ultra Bola, a gente tem Tesouro Misterioso, a gente tem Ultra Espaço. E nós temos aqui 4 Portal de Criatura, que é o Beast Ring. É grande parte do medo do pessoal quando enfrenta a Blascephalon. Você aqui, se você tiver com exatos, se o oponente tiver com 3 a 4 prêmios exatos, você pode usar o Portal de Criatura, no qual vai pegar 2 energias básicas do seu deck e ligar em um pokémon seu. Basicamente, você vai rodar a sua mão, vai querer fazer quantos Portals de Criatura você quiser, porque o ataque do Blascephalon, você escolhe quantas energias. Então, se você tiver 10 energias em campo e precisa descartar 4, você vai descartar 4, vai ficar com 6 em campo, vai continuar nessa vantagem extrema. Então, você simplesmente vai fludar de Beast Ring, vai usar quantos você conseguir, pra deixar o Blascephalon numa situação mais confortável. Vamos dizer que, talvez ali, tipo, ah, não tem nem como ganhar, perder mais, tipo, sabe, dependendo do que você colocar em campo. Pode ser que seja uma situação aí pro Sr. Blascephalon. Vamos aqui com 4 Cintians, 3 Gusmas, é o nosso core aqui de iniciais e tudo mais. Eu acho que não tem muito o que falar. Aqui, a grande ideia é, Grammar de Alola passou a ser interessante, tá? O pessoal já tava dando blouse por morto, mas algumas pessoas não queriam usar blouse com Alolamucky, mas se mostrou bastante interessante. E o lance de não confiar apenas no Dito para virar o Alolamucky, você faz um Grammar, o cara normalmente vai querer dar alvo nesse Grammar, principalmente se ele ficar numa situação extremamente difícil contra o Blascephalon, beleza? Bom, pessoal, não esquece de dar um alô aí. Esse vídeo é patrocinado pela loja Playground. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai ter www.playgroundsp.com.br. Lá você consegue, tipo, comprar suas cartas avulsas, montar esse deck, finalizar o que tiver faltando aí pra você poder jogar de Blascephalon. É uma call extremamente segura, na minha opinião. Não vai Girash, não vai Zapdos, não vai Picaron, entendeu? Não vai Tag Team, não vai nada. Você joga tranquilo, faz o seu jogo de boassa. E é um jogo tranquilo? É um jogo 50-50, aquele lance meio Zoroark? Não. É um jogo extremamente agressivo. É um deck que não te cansa mentalmente. Eu acho ele extremamente forte. É uma call muito boa. E é o meu deck favorito do formato. Continua sendo, tá, cara? Gosto muito dos decks elétricos e tudo mais, mas eu acho que Blascephalon é um deck absurdo, sabe? Blascephalon é um rolê muito, muito interessante mesmo. Bom, vamos lá. Achei aqui o nosso Blasgod. Essa lista do canadense, Zach Lessage, que ganhou lá o regional de Collinsville com mais de mil pessoas. Esse deck saiu vencedor com todo esse formato que a gente tá acostumado hoje, tá? Vamos ver como a gente se sai aqui. Se demonstra um deck com muitos fragmentos aí, muitas escolhas, ou se ele é um deck meio que automático, bem próximo do automático aí atualmente. Temos o Pyro Brian, está decidindo quem vai jogar a moeda. Ele tá de moeda do Arceus, rapaz. Quem começa o jogo? Essa moeda do Arceus, todas as contas têm? Ou é somente a conta, a galera que tinha a conta bem antiga da época do Beta, que jogava o Beta. Como que funciona essa moeda do Arceus? Toda conta tem ela? Ficou uma dúvida aí pra mim. Agora eu acho que quem... Os sleeves e deckbox é de quem jogou o Beta, né? Tem um sleeve e deckbox ali de quem jogou o Beta e tudo mais. Essa moedinha, eu não sei se tá no mesmo vibe aí desses outros. Bom, a gente tem uma mão aqui não muito interessante. Ainda bem que o nosso Pyro Brian começa. Vamos ver o que a gente vai receber dele aí. Temos um Larvitar ali do outro lado. Esse Larvitar é o quê? É só pra nocautear Zoroark ou ele vai virar mesmo um Tiranitar de spread? Eu acho que é uma Tete, né? Eu acho que o Larvitar tá aqui simplesmente pra receber uma Double ou duas energias e nocautear Zoroark aí, coisas do tipo. Bom, ele vai fazer um Chimeco. É muito ruim o lance do Chimeco porque o oponente não pode jogar nenhum Pokémon que tiver habilidade da mão no próximo turno. Então tudo que a gente tiver que jogar vai ter que jogar agora. Por exemplo, guardar Lely? Cara, não existe guardar Lely. Tem que jogar Lely agora, literalmente. Porém, a gente pode fazer esse bicho e esse bicho depois não evolui, né, cara? Nunca mais. Não tem muito o que fazer aqui mesmo. Aqui a gente não vai conseguir evoluir. Ele vai conseguir recuar esse bicho com certeza. vamos rodar a mão, né, cara? Nessa situação aqui ele não baixou muita coisa. Vamos de Cintia. Acredito que vai ser o melhor pra ver se a gente pega um Guzman aí na mão ou pega alguma coisa pra tentar zekar esse cara porque ele vai bater de Chimeco a vida dele inteira e isso vai dar uma leve prejudicada aí na gente. Tá aí. A gente vai conseguir aqui pelo menos fazer o nosso Blau vamos assim dizer, cara. Vamos esperar se esse rapaz vai conseguir fazer tudo isso mesmo. A gente pode deixar o Pokémon do nosso brother envenenado. Isso muda alguma coisa? Não muda absolutamente nada. Esse ataque dele causa 10 de dano, né, cara? Não é isso que a gente quer. Ali ele tem básicos ali com habilidade. Cara, a gente podia trazer quem sabe um Alola Grimer, vai? Pra dar um sustinho nele. Pode ser que seja útil. Esse Naganadel acho que vai ser um pouco mais difícil. Vamos trazer o Alola Grimer pra dar um susto nele. Vai que funciona. O Dito tá aqui, tá ali, ok, show. Vamos lá. Ele tá com muita carta na mão, né, cara? Vamos de Marshadow. Vamos pegar esse Marshadow. Vamos dar essa energia pra lá. Vou trazer um Blascephalon. Ele tem muitas cartas na mão, ele tem tudo que ele quer fazer contra a gente. Vou trazer um Blascephalon. e vamos de Marshadow. A gente não tem nada, a gente uma Lillian, tudo bem, mas confiar, o deck é muito consistente. Temos o nosso Gusma pra tentar sair disso. Tentar sair pelo menos do Shimeco aí, trazer um bicho maior aí dele de recuo. Deixar envenenado, né? Não custa nada. A gente tem energia pra recuo, a gente tem tudo, ele põe energia e agora ele vai começar a bater do Shimeco e aí vai ser chato pra caramba, meu amigo. Se prepare. Agora, a questão aqui é bater com o Blascephalon, às vezes até nele mesmo, mas primeiro vamos forçar esse recuo dele de novo. É uma pena que ele não tenha nenhum bicho ali com dois de recuo, entendeu? Pra dar uma leve dificultada pra nós. Mas é... Ele nos prendeu, né? Não tem muito o que fazer quanto a isso. Ele nos prendeu, vamos trazer esse Sr. Larvitar aqui. E é isso. Queimadura explosiva. Pelo menos os vintão ali a gente garantiu. Se ele tiver carta de recuo, parabéns pra ele. No próximo turno a gente consegue explodir esse Shimeco pra tentar fazer alguma coisa. Ele tem uma substituição simples e fácil. Ele também tem uma Cintia e nós temos um Marshadow preso na nossa mão. Ok, o Malolamaki seria gigante nessa partida. Mas aqui acho que exclusivamente nós temos que fazer o nosso jogo mesmo, com calma. Trazer os Poipolis pra campo. Tomamos só 10zinho, 10zinho é tranquilo. Vamos deixar ele queimando, ganhar um certo tempo. Aí eu acho que nesse momento a gente não precisa de muito mais do que isso. Nem de outro Blast Cephalon em campo, cara. A gente pode no máximo aqui colocar essa outra energia. Se bem que depois ele pode vir com uma Giratina e deixa a gente numa situação bem tranquilo. Vamos deixar ele confuso aí. Queimado. Tomara que dê uma coroa pra ele tomar mais um então do queimado, mas está sempre saindo do queimado, ok. A gente tem turnos pra se decidir quanto a isso. Comprar um Prêmio nesse momento não é tão interessante assim. Ele fez um Girashi. e vai de Cintia. No turno que ele desistir de fazer qualquer coisa aí que ele está pensando em fazer, a gente passa o carro. Ele fez o primeiro Malamar. Energia no Shimeco, ele vai continuar com o Shimeco. Mas ele saiu da confusão no caso. Aquele momento. Vai enrolar o jogo. Eu, particularmente, eu sou meio contra essa estratégia do Shimeco. Eu acho que ela é muito lenta. Eu queria mostrar um deck, né? Pensei que a gente ia sair rodando aqui sendo totalmente explosivo e nós estamos meio lentos aqui. Girashi dormiu. Conseguiu algum recuo. Se passar pra gente todo mundo está entrando em campo, hein? Substituição. Vai passar? Não. Esse bichinho aí vai ficar segurando a onda ainda. E depois ele vai levar esse Blast Cephalon nosso. Então, pra garantir, cara, vamos fazer o seguinte. Será que esse bicho a gente vai poder bater em algum momento, cara? Ele está cogitando que a gente não tem energia, né, velho? Mas pra ele é muito mais fácil, cara. Eu vou segurar essa energia nossa. Eu vou segurar tudo. Eu vou simplesmente manter o queimador explosivo. Deixa ele gastar os recursos dele de recuo. Poxa, fica queimado um turno. Só pra ajudar a gente aqui numa continha suave. Talismã de feitiço. Vamos lá. Será que já vem Giratina? Com 130 e faixa de escolha? Faixa de escolha não vai vir porque está com talismã, né? Então a gente fica vivo ali pelo menos um turno. Ele dá uma Lilian pra 6. Encurralados por um Chimeco. Meu, não era pra isso estar acontecendo, mas tudo bem. Bom, essa Giratina vai bater infinito, viu? Pro resto do jogo, pro resto da vida, ela vai estar aí sempre jogando. Bate 130 agora. E a gente fica meio que vivo por um turno, vamos assim dizer. Vamos quebrar o estágio, não custa nada pra nós neste momento. Ali nós temos duas energias, matar essa Giratina não me parece algo interessante, viu? Porém, nós não conseguimos aqui graças a esse outro Blast Cephalon que a gente trouxe pra campo, a gente não vai conseguir jogar muito de Naganadell ali, né? Com aquele pessoal, cara. Mas a gente vai ter que buscar esse pessoal aqui, a gente vai precisar do Marshadow esse turno pra rodar a mão. Vamos guardar ali pra outra criatura futuramente. Esses Marshadows vão custar caro pra nós, né, velho? O pior de tudo é que vai custar muito caro. Mas vamos lá. Essa energia do turno a gente pode pôr aqui nesse Blast Cephalon do banco, esse turno nós vamos de GX. Acredito que é bastante safe. Bom, ok. Nós temos tudo pra dar um baita lock nele nos próximos turnos aí. Nós temos que ir atrás do Bich Ring, né, cara? A gente tem que dar um jeito de fazer isso aí funcionar também pros próximos turnos. Eu vou trazer um Blast Cephalon, a gente não quer muito Blast Cephalon por enquanto. E vamos de GX. Bom, GX vamos colocar no Blast Cephalon do banco. A gente fica numa situação levemente tranquila, vamos assim dizer. Sr. Pite O'Brien. Sr. Pite O'Brien. Bom, ele nos deu uma Shadow, vamos trocar tudo isso aí que a gente estava meio que semi-safe, mas a gente achou um portal de criatura, que é uma coisa interessante. E nós já temos um Naga Nadeu em campo, pode ser que ele seja o suficiente pra gente fazer várias coisas aí que a gente almeça. Se ele tiver o estádio, vai ser meio grande esse nocaute pra ele. Se ele não tiver o estádio, eu tô bem ok com isso. Mas ele tinha o estádio, então ele vai bater 10 de dano e a gente ainda vai sofrer isso daí. É um pouco ruim. Vamos de Blast Cephalon. Vamos de Blast Cephalon. Esse que é o grande problema. Mas agora já ligou. Vamos ter que partir aqui, né, cara? Outro Blast Cephalon. Não vou conseguir fazer o Alolamanca. Esse bicho não vai parar. Eu vou ter que dar um jeito de ganhar essa Stadium War. Eu preciso comprar cartas. Basicamente é isso, eu acho. Vamos colocar uma energia nesse Blast Cephalon. Vamos de Blast Cephalon. Colocar duas no Blast Cephalon. E vamos tentar acertar mais Blast Cephalon, que a gente não fica dependente do Naga Nadeu em si. O que a gente acha, tipo, putz, quase nada, né? Vamos lá. Explosão mental. Vamos descartar as duas energias. Vamos descartar uma energia desse Naga Nadeu aqui. Somente isso. Tinha que ter achado o estádio, viu? Achado o estádio esse turno e teria sido gigante aqui. Ele vai colocar todo o dano em cima do nosso Blast Cephalon e vai ser impossível passar por cima dessa Giratina depois. Ele está até dividindo aqui já que ele vai deixar a quantidade que ele consegue levar com o estádio. Tem 30 de dano agora. Nós vamos passar o turno e vai a 40. Ele vai bater 130 e nós morremos entre os turnos. Basicamente isso. Precisamos comprar no estádio urgentemente. Vamos tomar um Guzman aqui. Provavelmente ele vai optar em matar um outro Blast Cephalon, será? Está garantindo ali o seu Girashi. Bom, está na hora do nosso Naganadel bater, sem dúvida alguma. Vai dificultar um pouco mais para ele. Vai ser a hora do Naganadel dar aquele porradão com 3 energias incolores. Ela dá 80 mais 80 se a gente está com exatos 3 prêmios. Caramba, muito triste com essa partida, viu, velho? Como eu queria uma melhor de 3 aqui. Não é tão injusto assim quanto está aparecendo. Dependendo da situação, eu acho que pode ser aqui mesmo. Aqui a gente consegue puxar uma. Bom, galera, só um milagre, né? Ou a gente tem que achar o estádio, ou a gente tem que achar uma combinação absurda de estádio no próximo turno. Esse bichinho aqui vai custar o nosso jogo. Ele vai conseguir levar ali muito facilmente, sabe, o Marchedo? A qualquer momento. Ah! Estamos sendo mortos pelo estádio. Difícil, difícil. Qualquer atacante, qualquer opção de ataque que a gente resolver subir, a gente não volta mais. Por mais que a gente bloque ele com a Lonomaki, não vai dar tempo. Lá vem ele. É, aí foi o GG nosso, porque a gente não tem Gusma na mão. Se a gente nocautear essa Giratina, que a gente tem que nocautear a Giratina, ele vai ativar o Spell Tag e ele consegue colocar o dano no nosso Marchedo ali. Não tem muito o que fazer. Se bem que ele deu um Gusma, ele consegue levar os nossos GX, é isso mesmo. Mas ele deu uma baita, foi um baita xadrez, a gente não conseguiria tirar ele de forma alguma. A gente não tem Field Blower na lista, então a gente não consegue retirar esse Talisman aqui. Única chance nossa era ter controlado um pouco mais esse estádio, não deixar esse estádio, deixar ele na quantidade de dano mágico ali, sabe? De fechar esse dano com a Giratina o tempo todo. E ele combou fazendo Malamar, Malamar, Giratina, Giratina, nocauteada, volta, volta, pá, segurou o jogo enquanto precisou com o Chimeco. A gente podia no máximo ter tirado aquele Chimeco um turno antes, que foi uma opção minha de não deixar. Eu não contava que das três vezes que ele fosse ficar queimado, nenhuma seria de vantagem para a gente com 20 a mais de dano, garantindo 20 do turno anterior. Porque aí a gente podia ter nocauteado ele ali sem ter descartado uma, mas cara, simplesmente tem hora que não vai. É paciência. Essa mão, por exemplo, olha que mão gode, sabe? Essa mão aqui não tem nem comparação com a mão que a gente jogou na partida anterior. Vamos lá, vamos ver. É o rapaz que começa, né? Pode começar, não tem problema. Vamos manter só um Blascephala em campo por enquanto. Ele veio de Orangurus, o nosso macaco sábio, macaco inteligente. Este Pokémon mora no dócil das profundezas da floresta em raras ocasiões. Aparece o que compete, né? Inteligência, essa aí é a versão. Olha aí um Pokémon Communication HeartGoldSoulSilver aí para os saudosistas que acham que essa borda não é amarela, essa borda meio velha aqui de amarela dá um tchan nas cartas e as cartas da HeartGoldSoulSilver são as mais bonitas. Eu não sei, eu, eu, é porque só e lua é muito bizarro, né, cara? Só e lua tem muito... Caramba, e essa Zoru aqui? O que você quer com essa Zoru, mano? Troca esse Pokémon por um dos seus no banco, tá? Ele bate, recua e mantém a energia, é isso? Tá. Não tô sacando muito não, mas é isso aí, parece. Bom, vamos lá, vamos trazer aqui. Vamos lá, Vamos lá, vamos trazer aqui. Ele quer parar os nossos bichos ali, né, pelo que eu entendi. Bom, vamos lá, vamos perder uma Cintia, afinal de contas a gente tem quatro, não vai fazer tanta diferença assim. Vamos fazer aquele ABC, viu? Estratégia básica, dois Nagaladão em campo, vou fazer o segundo Blast Cephalon por motivos de não querer comprá-lo. Não é possível que eu não vou comprar a minha energia do turno, tem 15 energias no deck. Olha aí, compramos e compramos muita ainda, né, inclusive. Vamos lá, energia do turno aqui. Vamos lá, bateu, descartar uma energia de fogo aqui, vamos comprar três. A gente tem opção de trazer um bicho aí, né, cara? Por exemplo, a gente poderia pará-lo aí, né, fazer o nosso Monkey antes dele, né, cara? Eu acho que eu vou pra esse lado aí de fazer o Monkey antes dele, viu? Gosto dessa ideia. Vamos trazer um Dito aqui, se tiver aqui, se não tiver, vamos de Alola Grimer mesmo também. E aí eu vou de GX, né? GX humilde, tá aí pra ser usado. Não tem motivo nenhum a gente deixar esse bicho queimado, confuso. Olha aí, compramos mal esse prêmio. Café Corrupto. Temos ali o primeiro Zoroark. Ele dá um baita dano na gente, né, nesse momento. Consegue se fechar o banco ali, 150 é muita coisa. e a gente vai ter que, putz, fazer muita coisa, né, se quiser nocautear esses Zoroark aí no T2. Vamos ter que, inclusive, achar uma Bichu Energy. Eu acho que sem a Bichu Energy a gente não consegue. Tô ali por descartar, eu já vou ter que recuar isso aqui, né, cara? Tomara que não consiga recuar esse Oranguru. Ih! Sei lá, qual foi o medo desse cara? A gente não tava tão bem assim, a gente teria que ver a Cintia que ia sair ali de nós. Bom, pessoal, se tiver alguma dúvida, tá, durante essa gameplay, alguma coisa que passou um pouco rápido, que você achou que, tipo, às vezes eu sinto que alguma coisa é muito automática e é uma falha minha de não explicar pra vocês, mas coloquem nos comentários aí pra que esse vídeo seja o mais didático possível. Olha aí, vencemos na moeda mais uma vez. Continuo pedindo cara, né? Vocês falam que pra pedir coroa, porque coroa é estatística, essa mão aqui também não vai ter como jogar. Mas de repente, né, cara, se tivesse um Blacéfalo nessa mão aqui era show. Um Blacéfalozinho suave. Tava arrumável. Aí, ó, foi bom também aqui. Nada a reclamar. Por que não, né? Nós que começamos, então, tá suave. Por enquanto, tá tranquilaço. Aqui a gente vai de Lele, né? Com uma mão dessa aqui, eu acho que sem dúvida alguma nós vamos de Lele. Não dá pra confiar nesse Marshadow e depois a gente finaliza com esse Marshadow, mas nós vamos de Lele pra Lele e achar sete cartas. Eu acho que é o setup mais absurdo que nós temos pra fazer aí. Já que estamos de Blacéfalo e Blacéfalo é agressividade mesmo, cara. Não tem um comportamento muito defensivo pilotando esse deck, não. Opa! Vamos lá. Será que vamos causar de novo? Vamos ter o mesmo problema de novo? Espero eu que não. Cadê a nossa Lele? Tá aqui. Deve ter Lilians por aí também, né? Tá tudo certo. Então vamos lá. Trazer mais um Poipole. Vamos mandar duas energias pra pele de descarte humildemente. Trazer a nossa Lele. Ele tá com muitas cartas na mão. De qualquer forma, a gente finaliza com esse Marshadow aí. Vamos ver só o que essa Lele pode trazer pra nós. Vamos dar uma Lele pra seis, na verdade. Depois a gente comprou esse Beast Ring, que também vai ficar preso na nossa mão por enquanto. Bom, a energia do turno tá aí. Sinceramente, eu não acho ruim essa mão, hein, cara? Eu vou segurar essa mão minha aqui. Eu não vou dar um Marshadow nele, não. Deixa ele jogar. Tinha que ter dado ao Marshadow, tio Sam. Putz, mas eu posso comprar nada também, cara. Minha mão tá muito segura, sabe? Eu preciso confiar que o que aconteceu naquela primeira gameplay foi um desastre, sabe? Tipo, absurdo que no meu melhor de três isso não aconteceria de novo. Minha mão tá muito boa pra dar esse Marshadow. Sabe? Eu tô fazendo o Naganadel no próximo turno. Se acontece algo, tipo, sei lá o que poderia acontecer, mas se alguém meu morre, tem bicho rinho. Não tinha como morrer, né, cara? Nada nocautei esse Blastéfalo agora. Absolutamente nada. Ele vai me deixar dormindo? Não, ele vem de Girashi. Bom, parece que o meu oporente não tá tão legal assim, né? A partir do momento que o rapaz que o rapaz fica aí atrás dessas cocitas, bom, pode ser que ele tenha um Chimeco. Novamente a gente vai sofrer por aquilo, aí a gente fica um pouco preso. Será que estamos presos? A gente tem Erika aqui. Um momento ou outro a gente vai conseguir usar essa Erika. Uau! Ele veio de Gengar. Não sei se é a play correta. Sinceramente. Tem energia? Teve só uma. Ok. Não sei sinceramente se é a play correta contra Blastéfalo. Entendeu? Vamos supor que a gente achasse a Bichu Ring aqui, entendeu? Se a gente achasse a Bichu Ring faltaria 10, né? É, ele tá meio que safe ali nesse momento esse Gengar, mas cara, zero seguro, né? Sei lá. Meio loucura isso daí. Vamos lá, vamos trazendo tudo. Tem 3 cartas na mão agora. Nesse momento tirar as coisas dele eu imagino que ele nem tá tão seguro assim, né, velho? Imagino eu que a gente podia segurar um pouco aí. Eu tô com 3 cartas treinador na mão, não queria ficar com elas, mas... A melhor coisa que a gente pode fazer aqui é o quê? É se eu girar a Tina na frente pra ele pagar o Cuxa e Cuxa. Esse Gengar ele pode... vai demorar um pouco mais pra bater se ele tiver como ativo. Já que a gente vai ter que dar esse Guzman pra tomar um pouco de dano a menos com esse Poltergeist. A Giratina é um Pokémon que não tá tão interessante pra nós conseguir nocautear aí, viu? Ele vai bater 160, né, cara? É muito dano, velho. Essa Giratina ela é canseira, viu? Vamos lá. Vamos de Guzman. Vamos deixar um... poderoso Gengar Mimikyu na frente, cara. ou a Giratina é a minha grande escolha aqui. A Giratina é 2G Cool e parece muito bom mas me parece que ele vai ficar preso com essa Giratina na frente. Então eu vou com ela. Vamos lá. E eu vou bater deixando ela confusa, cara. Mudei de ideia. Eu não vou bater de GX agora, não. Não vou de GX. sempre cara no queimado. Tesourinho. primeiro Malamara em campo. Agora a gente consegue chegar no range de nocautear esse Gengar Mimikyu. Mas ainda um pouco lento, né? Caramba, vamos tomar esse GX mesmo? O oponente não poderá jogar nenhuma carta da própria mão durante a próxima vez dele jogar se esse Pokémon tiver pelo menos uma energia psica adicional a ele. Cada jogador comprará cartas até ter 7 na própria mão. Tem que fazer o recuo desse menino aqui ainda. Não tá... A energia ali no Gengar tá tendo. Ele tá equipado. Agora vamos ver se a gente fez o Guzman mais correto aí. Ele pode ter substituição, né? Tem diversas cartas aí, substituição mesmo. Mas gastou. Aparentemente não vamos tomar dano. Não acredito que ele vai vir de Poltergeist. Vai ser muita fome se ele vir de Poltergeist. Ele veio de Poltergeist. Aí ele escolheu errado, na minha opinião. Muito errado. Aí é uma pena, né? Meus queridos, aí é uma pena. Vamos lá. Vamos trazer esse daqui. Trazer mais um Poipole, porque sim E vamos de Erika, já que ele nos deu essa incrível oportunidade aí. Caramba, mão God, entendeu? A gente tá numa situação muito, muito safe, na minha opinião, que a gente tem dois Beast Ring pra quando esse Blas Cephalon ser nocauteado. Na verdade, é algo até que a gente quer, entendeu? Agora, eu vou dar o Explosão Mental da forma correta, que é deixar uma energia nesse Blas Cephalon, porque eu acho que a gente tem os Beast Ring e a gente tá com tudo a nosso favor aí. Então, eu vou tirar as duas energias. a grande dúvida aqui era quantas energias tirar do Blas Cephalon, mas eu vou deixar, eu vou tirar as duas. Eu tô contando muito que a gente vai ter esse nocaute e qualquer coisa a gente cava esse Energy Switch com sorte e acha ele, beleza? Então, eu tô indo aqui apostando nisso. E afinal de contas, a gente comprou três prêmios, né, velho? É tudo que o Blas Cephalon quer, trocar cinco energias por três prêmios é ultra justo. Caramba, quase que a gente não teria Blas Cephalon ali no deck. A gente vai ter que tomar um juízo, vamos ter que tomar alguma coisa aí nesse rolê. Ele vai vir de outra Giratina aí batendo um porradão na gente, é isso? Essa Giratina tem fraqueza o quê? Fantasma, né? Mas a gente consegue levar ela com Naganadel, né, velho? Péssima escolha, né, cara? Péssima, péssima escolha, mas vamos que vamos. Sr. Harvey. É, é um baita porradão, né, cara? A Giratina e Estreloprisma aí, ó, me levou no top 8 lá. Ixi, calma aí. Calma aí, que se tiver, se vier um Gusma é interessante isso aí, mas não, né, pô, não faz, não faz sentido o Gusma também ali, mas tudo bem, se viesse eu ia achar interessante. Beleza, tomamos o porradão da Giratina, baita porradão, meu problema do Professor's Cup com isso aqui foi que eu peguei o Metagross e eu não chegava no dano, não tinha como nocautear aquilo. E se você não nocautei o Metagross, meu amigo, aquele do deck inicial, o cara vem de Steven, Max Potion, Steven, Max Potion, e o Metagross bate com uma fucking energia. Aí ele não morre e é muito triste isso. Bom, vamos lá. Temos aqui o nosso... Podemos já? Podemos, né, cara? Tá tudo bem. Vamos lá, vamos trazer todas as energias aí do universo intergaláctico nesse momento. Vamos dar o Beast Ring no nosso... no nosso Glacephalon, imagino eu, primeiramente. A gente pode puxar uma energia... Não temos energia na pilha de descarte? Não temos ainda, né? Vamos ter. Nesse momento é meio que indiferente, né? Vamos guardar aqui uma outra boa e um negócio. Vamos guardar essa energia da mão só por... desencar de consciência aí. Vai que precisamos ainda em algum momento. Só dar uma leve filtrada. Trazer mais um Beast Ring aqui. Vamos colocar em outro Glacephalon? Em outro... Naganadeu, imagino eu. Aqui ela pode puxar aquela. Vamos com a do turno e vamos rodar a mão porque pode ser interessante pra nós terminar o turno com o Guzman na mão, algo do tipo. A gente não conseguiu aqui nada demais. Vamos descartar aqui um pouco. A gente não vai precisar desse Glacephalon mais. imagino eu, espero eu, que não. Vamos pegar esse Marshadow. Dar uma leve filtrada no deck pra tirar as nossas opções ruins aí pros próximos turnos. Tentar diminuir o fator sorte. E é isso. Bom, ninguém mais bate nesse deck, certo? Só esse outro Glacephalon. A gente não consegue nem mesmo montar um outro Glacephalon. Então vai, porradão do Naganadeu no turno dela, né? Tava no turno de Briar. Três prêmios, tal, bateu 160. Adiantou o nosso queimado no Giratina? Não, não adiantou. Mas agora a gente ainda tem o GX do nosso lado. Então, a gente precisa literalmente conseguir mais o Knockout com dois Guzoms na mão. Acredito que essa partida tá meio que liquidada. Liquidada graças ao Gengar Mimikill aí. Achei bem ousado logo no início, né, cara? O Gengar Mimikill serviu pra pôr 100 de dano na mesa. É muito pouco. O 100 de dano totalmente inútil. Tipo, o Giratina bateu 160. Eu estou fazendo algo de errado, o Sr. Harvey? Eu acho que o jogo tá só esperando mesmo, né? A gente tá meio preso aqui. Estamos presos, Brasil! Alô, Brasil! Não, vamos, vamos, joguinho, vamos. Aê. Vem, Girashi! Vem, Girashi, com a Lola Monkey. Vem, vem, vem. Vem, Girashi. Só vem. Resiste, né? Vamos ter que recuar. Isso aqui não mata. Você lembrou do meu Alô Lamar que você esqueceu do Alô Lamar, que você esqueceu do Alô Lamar que eu acho que vamos ter uma roleta e você não vai ficar muito feliz, não. Muita energia na pele de descarte ali também já. É isso. Assim como tomamos um xadrez do Alô Lamar na partida anterior e lembrando que não era a versão de Ultra Necrosma, hein? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O Alô Lamar é uma carta absurda, né, velho? Isso daqui é absurdo. O Naganadel ele tem o seu arquétipo também, ele vai atrás de montar os seus decks, mas, mano, Alô Lamar é Tier 1 com Soilua 10. Soilua 10 lança em maio, pessoal. É Tier 1, entendeu? Não tem o que fazer. Opa! Aí é isso que o Brasil quer, né? Aí não precisa de mais nada, né? Só bater aí depois o Blascephalum dá o GX. Que pena. Aí compramos demais. Acho que o nosso brother abandonou ali talvez pra gente desistir dessa partida. Eu não vou desistir porque eu tô aqui conversando com vocês, tô muito tranquilo, tô muito em paz. Tô aqui nesse canal lindo e maravilhoso. Vulgo o meu canal. Naganadelzinho, foi a primeira vez que a Bichena já apareceu aqui nessa gameplay de hoje. Tava meio que enrolado aí. Bom, minha opinião, galera, sobre o Blascephalum continua sendo a mesma. É absurdo. É muito forte. É um deck que te estressa, tem uma quantidade de estresse muito pequeno durante torneios grandes. Questão de raciocínio, raciocínio um pouco mais leve durante o torneio grande pensando que você pode jogar as nove rodadas, fazer um day two. No top 32 tem que jogar mais cinco e depois ainda tem que fazer esse top oito. Então é muita coisa. Eu acredito que as partidas estão sendo meio rápidas. Eu acho que a gente consegue ir pra uma quarta partida dessa gameplay. Até porque teve uma que foi meio rápida. se der pouco mais de uma hora. Tomara que não dê uma hora de vídeo porque também é muita coisa, mas tomara que fique próximo aí, seja uma partida meio rápida. Vamos lá. Blaus God. Vamos ir atrás aqui da nossa terceira vitória nesse vídeo. Vamos pegar um Zen Cat. Que é Pikachu Zecron? Será, cara? Tipo, o que é o Luta? Vai ser o Baby Bus? Ó, deu cara de novo aí. A galera da estatística deve estar totalmente perdida. É a moeda do Fennec, né, cara? Vermelha ali. Só dá cara essa moeda. Bom, nesse momento a gente entregou pro cara e falou, e aí, brother? Beleza? Deu um múligo aqui e a gente tá jogando de Blasé, falou. Então, sei lá. As jogadas que você vai fazer aí já podem ser extremamente calculadas. Aí quase que essa mão doeu pra caramba, hein? Meu Deus do céu. Agora vamos que nome. Até agora compramos um belo de um nada. Ó, melhorou um real, hein? Será que dá pra... Será que dá pra riscar uma Lele aqui contra esse deck? A gente deu múliga, né, cara? Vamos entregar pra Deus, né? Melhor. Bora, olha aí. Recebemos aqui mais um inscrito. Vamos ver quem foi. O senhor... O Godita. Não consegui ver direito ali, ó. Mas teve o Gistor, teve o Nosred, Nais, ó. Que é o José Anderson, ao contrário. Essa aí eu já tô ligado. Cara, eu vou de Poipoli. Entendeu? Poipoli. Poipoli segura aqui a minha onda. Dois Poipoli em campo. Significa que eu vou ter pelo menos um Naganadel no próximo turno. E eu vou de Marchedo aí que se esse deck execar, meu amigo, não é muito fácil, não, pro lado dele lá. Caramba, aí eu compro nada. Puts. Nada, nada, nada. Guardar, né, cara? No próximo turno a gente tá batendo de Naganadel aí, seja o que Deus quiser. Apesar de que não posso reclamar tanto assim que a gente pode dar esse Tesouro Misterioso pra uma Lily. Então, é algo tranquilo também. É bom que trocam o Premium. Será que esse cara tá preparado pra trocar um Premium? Qualquer dano que a gente colocar na mesa não é desperdício. Significa menos energias com o Blacephalon. Mas é, são caminhos, né? Uau! Caramba, já saiu a latinha lá nos Estados Unidos. Que massa, velho! Caramba, ele tem o Pikachu Zecron da arte secreta, velho. O promo da lata. Muito bonito, velho. Não é bonito, cara, esse Zecron Pikachu? Velho, é bonita demais essa carta. Olha aí, que fera. Muito louco. É tipo o primeiro episódio, eu acho, né? Do anime na Black & White. Eu acho que o Pikachu tem esse confronto aí com o Zecron. É a forma que eles colocaram do Pikachu do Ash level 100 virar um level 5 de novo. Tipo, o Zecron absorveu todo o poder dele e tal. A lore é mais ou menos assim do joguinho. O ruim é que esse bicho morrendo a gente a gente não tem Mano, não é possível que eu vou morrer esse turno, cara. Eu dei um Marshadow nele no turno 1 pra 4, cara. Não é possível que ele vai conseguir dar o Full Blades T1. Sério. Ah, bom. Foi moral, né? Tá, vamos lá. Cara, eu vou fazer etapa o Lady, né, galera? Vou fazer Tapulele. Vamos de Cynthia. Agora sim, eu vou colocar a energia aqui, tá? Eu vou colocar a energia ali porque eu acho que a gente vai tentar fazer um Naganadeu agressivo. Já cantei essa jogada? Vamos fazer esse teste. Vai que acontece com vocês em algum momento aí, não é mesmo? Bom, Naganadeu tá aí. Caramba, a gente tá muito ruim, cara. Puts, comprando absolutamente nada. Tá muito ruim. É isso, mas, putz, nunca vi Draus tão ruins. O Blast Cephalon, pelo menos na hora que ele chega no início do jogo, por mais que ele dê dois prêmios rápidos sem ter conseguido atacar, ele ativa o Beast Ring, ele deixa você em situações muito mais confortáveis. Agora ele vem pra ganhar o jogo, né? A gente tem uma Tapulele em campo, ele vai dar os 170 ali, vai bater nesse Pikachu Zecrow e vai colocar as energias todas no Pikachu Zecrow mesmo. a gente não tem uma resposta à altura nisso. Ele não ativou o nosso Beast Ring. A gente não consegue nenhum milagre quanto a isso. Ele não veio com a estratégia agressiva, hein, cara? Ele ficou com um pouco de medo. Gostei. E a gente compra nada. Puts. É, muito triste. Acho que dificilmente voltaremos nessa partida aqui, ó. Ele vai fugir do campo do Beast Ring e a gente não consegue voltar mais, sabe? Ele comprou um prêmio corretamente e, cara, fez guard. Vamos analisar essa partida não do meu lado, então. Vamos analisar do lado do Picaron. Ele foi a prêmio ímpar, tá? Nocauteou um pokémon de um prêmio. E agora, por mais que ele nocautei um de um prêmio e um de dois, ele não vai ficar com três, sabe? Não é o primeiro porradão dele. Ele vai passar a dois prêmios. E quando ele passa a dois prêmios, ele fica numa situação muito confortável porque a gente vai voltar a colocar uma energia por turno sem Poipole, sem Naganadel, sem Beast Ring. Essa partida foi liquidada, velho. O Pikachu Zecron fez o que ele tem que fazer, entendeu? Ele foi extremamente agressivo e passou por cima da gente. Como análise aqui, é, parabéns para o rapaz aí. Só que ele fez o rolê um pouco mais lento, né? Vamos lá. Ele deixou a gente sonhar aqui, na verdade. vai que, né? Vai que é hoje. Não, tem que dar essa Erika antes. Tem que dar a Erika antes, cara? Eu acho que não tem que dar a Erika antes, não. Vamos dar os os Beast Ring primeiro. Vou guardar um Beast Ring para o Blacephalon. Se vir, né? Esse tal de Blacephalon. Mano. Por que que não veio nada para eu buscar esse Blacephalon? Meu Deus. Era só ter achado esse Blacephalon. Poxa. Sem respostas aqui, viu, galera? Sem ter outra outra bicha aqui em campo para pelo menos equipar as minhas energias, realmente. Foi um baita azar. Aqui nesse momento tem diferente, cara, a gente deixar esses bichos aí em campo ou não. Meio que não tem muito o que fazer, sabe? Ele vai nocautear a nossa Lely, então não adianta querer pôr energia na Lely e pensar que ele tem 6 energias, a gente vai conseguir um bom dano com a Lely. Vamos lá. Agora aqui é só um milagre das cara ao coroas, entendeu? E... Sei lá. Literalmente não sei. Bom, assistimos um Picarão jogar e jogar muito bem aqui nessa partida. Ele fez tudo que poderia fazer. Infelizmente, a gente não jogou de Blacephalon necessariamente. Aí, mais uma partida perdida que eu questionaria muito pela melhor de 3 aqui, cara. Não queria que fosse só uma desse daqui. Queria dar o troco aí nesse Pikachu Zecron do Capiroto. É, qualquer Guzman agora é um abraço. Caramba, tinha 2 Blacephalon só no deck. Vamos achar o nosso Guzman aí, né? Olha que é hoje. Nem isso. GGzão aí pro nosso brother. Parabéns aí a todos envolvidos. E é isso. Finalizaremos. Bom, esse foi o nosso Blacephalon. Canhãozão de vidro. Canhãozão de vidro. Tomamos. E fomos bem também. Zicamos também, né? Tipo, a consistência. Na melhor de 3, o grande trunfo do Blacephalon seria uma melhor de 3 mesmo, que eu acho que ele é mais consistente do que isso que foi mostrado aqui, de que em 4 partidas em 2 ele não comprou tão bem. Em 2 ele, né? Jogou no modo automático ele sozinho e fez o nome dele. Eu acho que numa melhor de 3 você teria uma porcentagem aí de um, sabe? De 2, a cada 3 partidas 2 o deck joga. Se as 2 jogarem, encaixar certinho, organizar certinho, se você ganhar todas de 2 a 1 você é campeão do torneio. Então eu acho que o Blacephalon mesmo assim, mesmo tendo mostrando alguns pontos duvidosos aqui, tendo falhado um pouco, acredito que foi um dia de azar, mas é um baita deck seria a minha escolha. Literalmente seria a minha escolha se eu fosse jogar Fortaleza. Talvez, talvez, muito talvez eu iria de Pikachu Zekron, mas eu acho que seria Blacephalon, viu? Sem dúvida alguma. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa gameplay aí. Não se esqueçam que tem o site da Playground ESP.com.br e você pode usar o cupom TILSAM para 5% de desconto. Isso vai te ajudar em todas as suas compras aí. A Playground vai estar lá no Regional e muito em breve, inclusive vai ser a única loja do Regional se não me engano, que vai estar lá vendendo cartas avulsas para você não correr risco de não ter a carta que você precisa fazer mudança de última hora no seu deck. Entendeu? Faça alguns planos aí já que eu acredito que muito em breve a gente vai estar anunciando. você pode estar comprando cartas, converse com a fanpage da Playground ESP no Facebook, negocie que você pode pegar a sua encomenda, enfim, não importa onde você mora, se vai dar tempo das cartas chegarem ou não, compre da Playground, utilize o cupom TILSAM para 5% de desconto e você vai conseguir pegar as suas cartas lá no Regional de Fortaleza. Tudo bem? Então, tudo tranquilo. Minha garganta está muito ruim hoje, peço perdão. Gente, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus, aquele abraço e brofish dos brothers. Fala com o pessoal lá na fanpage, manda mensagem para eles, vão responder para você o mais lá possível, provavelmente o Vareda, ele vai organizar a sua order e vai te entregar lá no Regional, sem custo, beleza? Você não vai precisar pagar a frete. Show? Combinado? Então, tamo junto, galera. Brofish dos brothers para encerrar. Tamo junto, valeu demais, hein? Uh! Tchau! 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 Tchau!